Eu não sei o que você estava fazendo Ah sim, a gente declarou guerra no maluco aqui do... As facas que são aqui E aí agora estamos aqui na situação que ele tem um exército aqui Que pode vir a me incomodar e encher o meu saco Então eu vou vir aqui Tentar chamar a atenção dele Enquanto eu trago aqui o Enéas com seu grande exército Pra vir fazer uma visita pra esse cara aqui, ó Porque se não ele vai querer atacar minhas ilhas ali, vai ser uma bosta se ele chegar lá E ele chega facinho, ele pode até ter ido pra lá já Ele até melhorou a cidade pro level 3 ali também Porque vai que, né Vou 4 turnos pra melhorar, é foda Melhor aqui o porto A mecânica do Enéas é ele falar com os mortos pra ganhar algum bônus Que é esse... Alguras divinas Não, é, tem esse aqui também Você pode ganhar algum bônus aí É... Passar dos turnos Tipo, ok Ah, deixa eu ler pra mostrar, vai Tico recurso bastante mesmo Aí você ganha uma missão dos deuses aqui Pra fazer Cada missão te dá alguma graça com algum deus diferente Então tipo, esse cara ele consegue facilmente pegar a vontade divina com vários deuses ao mesmo tempo Por causa dessa missão Se você completar a missão de todos os deuses, né Porque tem missão pra todos, basicamente E... Tem esse aqui também dos vozes chigianas Que você pode falar com qualquer herói de outra facção que tenha morrido Então você vê aqui que tem até o... É... Cadê? O Ulisses, Menelau, Aquiles, Sarpedão, Hipólita, Heitor, Pares, HBnão Qualquer um desses que morrer a gente pode conversar com eles É... No submundo e ganhar algum bônus É, então ó... Esse Teseu é o Teseu que tá no jogo mesmo, viu Depois que eu vi que tem os caras que tão vivos na campanha É o próprio Teseu que tá no jogo Então o Teseu não tá morto desde o começo do jogo não Então realmente o Teseu existe aqui Porque bateu essa dúvida aí... Na live passada, né, Gotha, que você falou lá Falei, ué, se o Teseu tá morto, eu não entendi nada A facção do Teseu morreu, aí ele morre Entendeu? Se morrer a facção do HMN, sem ser confederado, aí ele vai aparecer aqui pra mim também Fênix Point é um jogo de muita qualidade, né, velho Acho que se eu jogar Fênix Point na minha live Vai chegar num ponto assim do meu canal Que não vai ter nada que eu vou jogar Que vai superar isso Então é bom evitar de jogar ele Porque se eu jogar acabou, mano Não tem mais como inovar Entendeu? Pô, é triste que o personagem da Marlee não aparece no Senhor dos Anéis 3 sem ser a versão estendida Mas na versão estendida ela toma um Fatality lá, velho Aparentemente o Heitor destruiu a facção que atacou a gente Ah é, velho, tem o Chaos Bane, é verdade, é verdade Que o Chaos Bane com certeza chegaria no ápice assim pra gente também Não quero isso Cancelem o acordo de permuta imediatamente Não, muito mais Ah, já fiz a missão, beleza Pô, eu acabei de concluir uma, mano A divina Afrodite, filha de Zeus, surgiu para Enéas e orientou-o nos mistérios dos mortos As mulheres sagradas de Ida explicam que você tem sangue imortal Pois a precisa frígia que lhe deu a luz era, em verdade, Afrodite disfarçada Elas advertem, no entanto, que homem algum pode obter a graça dos deuses sem antes prestar os devidos respeitos Ao demonstrar deferência e sacrifício sincero, você pode garantir a aprovação do Olimpo Ah, eu não vi Eu cliquei pra andar no mapa, velho, eu vou saber que ia aparecer outro evento Caralho Eu nem vi que eu cliquei, mano Que eu cliquei Todo dia é isso, bicho Eu não sei que eu cliquei, foda-se Ah, isso aqui Não declara apoio Pô, era um negócio pra ganhar bônus com os troianos, velho É óbvio que os danos vão declarar guerra em qualquer momento Mesmo que o mineral de Esparta se recuperasse a Bela Helena Seus aliados encontrariam outro pretexto para trazer a ruína e massacre para este lado do Egio Diante dos portões da Sagrada Troia, a grande questão, portanto, é saber qual seu reposicionamento exato É, então Ah, eu me fudi Posso ter me fudido Posso ter jogado a campanha inteira no limbo agora Mas enfim Mas enfim Olá, meu caro Como é que é o nome do cidadão aí? Vem pra cá Meu caro Iphiklus Experto Provavelmente não, Mago Toda campanha está fadada Aconteceram essas coisas Priapu Priapu Pode melhorar a cidade Esse aqui pode melhorar Esse aqui pra me dar linha de visão Satisfação Mar na província Tirar a influência Satisfação está de boa Não precisa aumentar mais Ganhar a linha de visão aqui Não me ajuda em nada Se bem que ajuda a Iphiklus pra visualizar esse cara aqui Vamos ver Ah, dá pra voltar o save Mas acho que não vai dar nada não A gente tem a cor com os troianos Acho que não dá problema Ah, tipo, eu não ganhei nenhuma penalidade diplomática Porque eu recusei o negócio lá De declarar apoio abertamente Pares Já dá pra fazer a linha de visão militar Não ganha Mano, eu vou roubar o Pares aqui De formas nunca antes vistas Calma aí Existe que você me dê 2 mil de madeira Nossa, existe que você me dê 10 mil de madeira Existe que você me dê 8 mil de madeira Tá, 8 mil é muito 4 mil de madeira 3 mil de madeira E eu vou querer Todo esse bronze que você tem aí E eu vou querer também Todo esse ouro que você tem aí Ah, eu não quero 50 de ouro 60 70 70 75 74 74 74 e meia Não dá Sucesso aí Esse aqui tá em guerra com o Heitor Pô, Heitor vai roubar as terras dele Eu queria muito aquelas terras Esse cara aqui eu queria muito confederar com ele Mas é foda Se eu confederar com esse cara aqui Eu pego duas províncias completas Que tava faltando Vamos ver, cancelar os acordos Permuta, tira reputação? Provavelmente tira É como se eu tivesse quebrando tratada Eu nunca tentei Vou baixar hoje à noite Eu acho que agora é top Ahn, nope Também que eu acho que fazer a cor de permuta Que esse cara aqui Me daria alguma relação com ele Pra ajudar na negociação Surprise, motherfucker Você caiu na minha emboscada Fracassado É porque a gente tá acostumado no mapa mundi do Total War O mapa mundi lá da Europa e tal Aqui é só a região da Grécia É uma região diferente Por isso que a gente acha estranho Eu também achei mega estranho Quando eu comecei a jogar Perdi nível de culto com Zeus Vai funcionar o meu sovaco Pronto E aí, será que tem alguém aqui? Provavelmente não É aquele exército que tava lá atrás Vou segurar aqui o cerco Mesmo que eles me vêm atacar em campo aberto Só pra ele ficar impedindo Só pra ele ficar impedindo eles Recrutar exército Até eu trazer o Enes Pra dar uma força O gigante morreu Falou, Felipe Até mais O gigante morreu, certeza Falei? Sempre se mata Mais 800 inimigos que combate Fiz a missão divina No objetivo você sempre terá lugar na mesa dele Bem como é obrigado a ajudá-lo em momentos de necessidade Acabei de recusar ele ao evento ali Seria bom renovar esses laços À medida que os sussurros da guerra crescem Aeneas Vamos pegar aqui Dois caras desse Já que É o que dá Convocação Regenar a vida quando ativado Fornece iso aí quando ativado Data Freakman Desafio divino aqui Vamos colocar esse aqui Que tira a armadura do cara Guarniçãozinha top aqui Isso vem que aqui dá alimento E aqui se eu pegar as regiões Porque já peguei tudo em volta Vai ser muito difícil De uma facção aqui me atacar Então eu vou focar 5% na produção de alimento aqui Assim a gente gera Bastante E aqui é o melhor Pra colocar o negócio Para dar 5% de recursos Top 10 estratégias Qual que é a última cidade Que falta aqui Ah, dali de cima Muito bom Tá, preciso fazer alianças De defesa Posso quebrar minha aliança militar Fazer minha defesa Lícia Lícia Você aliada militar Do Heitor Então Você me odeia Mano, você tem 128 De relação comigo Você devia pelo menos aceitar Se as suas tropas Aliança defensiva Tô louco Troia Todo mundo me odeia Isso é tão triste Quer um replay Despacito Qual é o gusto Qual é o gusto E aí Bem-vindo Obrigado pelo follow Pô, não tem com quem fazer Aliança defensiva aqui não Mano Fudeu Jogo top É top mesmo Não sei se eu pego isso aqui Para regenerar a vida Embora seria muito útil Já tem negócio Para aumentar a moral Defesa corpo a corpo Mais de um Na verdade Pega isso aqui Pode falar algo Sobre ele Dependendo do que você Quiser saber Posso Quebra as alianças Para fazer de novo Os caras vão me odiar Vão declarar a guerra Não se for de Deus Se quer pensar em fazer isso Não compensa Aqui também Eu deveria tirar Essa guarnição aqui E focar em Produção Porque Não vai ninguém Atacar essa região ali Esse aqui vai liberar Escamossadores Anatolianos Tá bom É, tá bom Cuidado para não clicar No botão errada Como sempre E agora eu vou trazer O Enes aí Para ajudar Heitor está com o exército Fracassado Cadê os colhidos de Heitor Que estavam no Quando estavam jogando normal Olha eles aqui Por que os colhidos de Heitor Não estão com o Heitor Todo mundo tem o escolhido de Heitor Menos o Heitor Ih, caralho É a Esparta Mandando exército aqui Corre Que o corno Tá puto Esparta já Trouxe esse exército O Heitor Não gosta de escolher Mas se os colhidos São de Heitor Ele escolheu De qualquer jeito Aí eles iriam me atacar Em campo aberto Esses exércitos que eu não tenho Carruagem E eles tem uma espontaria Melhor caminho Então A gente não vai lutar É só para atrasar eles Declara guerra Fracassado Eu irei atrás de você Eu irei atrás de tudo Que você mais preza Heitor escolhe os caras Mas os caras não escolhem ele Pra você ver, mano Infelizmente a hipocrisia É muita Lap dos recrutas reais Mobilidade é a chave Para o sucesso Do campo de batalha Portanto Farei de tudo Para recrutar os guerrilhos Mais céleres Reduzir o custo De recrutamento De infantaria leve Que é praticamente Todos os unidades Que a gente recruta Tem exército aqui? Tem Deixar esse cara livre Na fase seguinte É se eu fizer o cerco ali De novo Que eu acho que não chega Ali no próximo turno Andando Aparentemente chega Se eu esperar muito tempo Esse cara vai me atacar Aqui em cima Quantas idades Aquele cara tem? Só uma também Mas eu precisava pegar Essa dos traços Logo Que eles estão encrutando Arpias E arpias Não vai ser legal De enfrentar Faz o cerco de novo Foda-se É só pra você ficar Incomodando eles Mesmo Traga eles Segura-se É Augusto mentiu Ele não fez a pergunta Fez de nada Ou é tão elaborada Que eu tô fudido Três turnos Três turnos pro crescimento Ficar level 5 Aqui Poder melhorar a capital Melhora o porto Melhora isso aqui Pra aumentar o ouro Que a gente tá ganhando Show me blood Show me blood Eu só queria ter alianças Lembra que esse algo Que eu mandava na minha campanha Do Menelao também Vocês lembram? Ele era o general Que eu não conseguia renomear E o Menelao Tá ali perto também Tá Ele vai atacar de novo E a Atena Dá bônus pra quem tem lança Acho que é só na hora de defesa Curioso Deixa eu pensar Se eu conseguiria bater Nesse cara aqui É Eu pensei Eu não consigo Sem carruagem Não dá Só o Enes Que é dotado De tamanho poder bélico Tem alguém andando lá em cima Mas eu não consigo ver quem Sim, Enes é um dotado Afortunado Delicados são os fios Onde a vida e a fortuna Se sustentam Foi alvo de mal cedidas Ações de agentes Brabo Em Troia A defesa Tudo bem Podia fazer um emboscada Pra pegar Essa cidade aqui de cima Que aqui tem quantas pessoinhas Aparentemente ninguém Aqui não pega mais 70% de emboscada Só aqui no meião Você é 45% tudo Então eu chego mais perto O exército O exército dele sumiu Ele pode ter passado pra cá Pra atacar a cidade aqui de trás Aí tem 10 na guarnição ali Continue comandando aí Eu não quero que ele monte nenhum exército Ele provavelmente nem tá conseguindo montar Na real Deve estar sem ganhar nada De recurso Tá aí só passando fome É um fracassado Muito bom Aqui pode aumentar esse aqui de novo Pra eu ter mais visão aqui dessa galera Quem sabe vê a guarnição E quem tiver dentro Tá Emboscada feita Pra onde a facção iria Mano Eles tem força ainda E aí E aí Então cuidado aí Que Sparta Tá vindo 100% pistola Não só eles Aparentemente O pai está Ele viu que o corno Está chegando em Troia Ele vai pra Sparta Agora tá ligado Frase do Henry Você quer de qual personagem Meu querido Tá Mais uma vez Que o cara vai tentar Vem pra cima A gente volta Especialista em recuar Espero muito Que esse cara Não esteja com o exército É É aí Mas eu achei que ele estava Mas ele não tem força Pra atacar Doutor Harkon Por que tu não gosta Doutor Harkon Um peito Em um tempo Nós vamos Colocar Nosotros De volta De volta De volta A raiva de possibilidade aumenta Bom Ele abandonou A cidade aqui Um fracassado Só fazer esse Cavalo de Troia A gente já deita Eles na porrada Frase da Pedra Que esmagou O molequito Toink O Poseidon Viu puto Ele fica puto Porque Zeus Pegou o reino Que ele queria Aí fica puto Que odeia o irmão Aí fica puto Que ninguém gosta dele Aí fica puto Porque destruiu O barco Do cara Que ele gostava Absolutamente Ninguém Poseidon Tô puto Quanto de madeira Eu vou precisar aqui Só pra ter noção Dois mil Então não posso gastar E oitocentos E quarenta De pedra É Eu vou ter suficiente E aí H-mino Salve Tranquilo Vamos fazer um acordo De permuta Com a facção Que eu quero confederar Que é Esse cara aqui Porque aí melhora As relações Eu vou querer Que você me dê Pode ser madeira Eu vou querer Quinhentos de madeira E eu te dou Cem Oitenta Setenta Cinquenta Quarenta e cinco De ouro Essa aqui é permuta única Não quero permuta única Quero outra Corro de permuta Vai durar Dez turnos Você vai me dar Quinhentos de madeira E eu te dou Cem de ouro Não é muita coisa Te dou Dez de ouro E Alimentos já tem um monte Mas você quer mais ouro Tá Quarenta e três de ouro Vai dar quatrocentos e trinta No total E eu vou ganhar Cinco mil de madeira Tá suave Eu tô produzindo Bastante ouro E isso aqui Vai ajudar a remunerar As nossas relações Não vai dar quatrocentos e trinta Total aqui Dez turnos E eu vou ganhar cinco mil aqui Tá suave Eu posso até pedir mais Acho Se eu pedir Sei lá Dez de pedra Cinco de pedra Seis de pedra Aí Vai dar Sessenta pedra Que foda-se O importante é ele me dar a cidade Depois Ultrastons Agora Falou Mago Boa noite Acho que minhas aulas voltam amanhã também Essa bosta Nem fez falta Tem como confederar esse jogo? Tem, só que tem que ter relação alta O Corno apanhou ali Para o exército do Heitor O Paris não sabe nem o que está acontecendo Mas ele está cheio de carruagem Será que o Corno Será cornado na frente dele? O Paris está voltando para a Esparta Até agora não recebi uma oferta de confederação Ninguém está nem aí Para o mesmo personagem Volte fracassado Ele vai em marcha e vai ter que lutar em campo ou não? Não, ele tem a capacidade que eu deixei lá sem guarnição Para produzir apenas Ele foi esperto Quem diria que a máquina saberia pensar? Eu fiquei forçado por muito tempo Da Da Minha campanha de Esparta E ninguém quis confederar comigo Tipo Pedindo para mim Se eu pedisse eu conseguiria Mas eu não queria mesmo Bandidos à solta Proconessos Nossos batalhadores relatam a presença de um bando de bandoleiros itinerantes nos arredores de nossas povoadas Se não agirmos Os malfeitores continuarão a agredir nossa população e ameaçar nossas rotas comerciais Como proceder? Esmagar A gente perde alimento e bronze Eviar o emissário Tira o custo de custo do recrutamento em 100% das unidades de fantasia leve Instigar o povo A gente perde a produção de recursos Crescimento e ganha satisfação Não intervir Não Esmaga eles aí, velho Assina o pacto de não agressão e ataca a vida da diplomacia Se eu não quiser Tá, vamos lá atacar essa galera aqui Uma torre mesmo, tá ótimo Vamos atacar dessa Essa torre aqui Que a gente já conquista ela e para de tomar tiro de graça Você fica aqui Fica aqui Quem tá segurando a torre Vem aqui Você vê que a gente tem uma Ariad também, né? A gente tem uma atacada aqui, não Aí a torre fica aqui Ariad fica aqui Você espera aqui pra subir depois Vocês aqui atrás Carruais aqui pra entrar depois Enéas aqui Valeu Falou Pausa Aqui 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 Vocês três Vem aqui pra Fazer presença Caso precise de vocês Pra ir com alguma coisa Vocês de projétil Fica aqui As flechas dos persas São muitas Mas não poderão Derrubar todos nós Seria louco Eu tenho muito skill agora Será que isso não é desafio divino Do cara da muralha Desce, sai do portão E deixa aberto pra mim Seria Muitos Tonks Nosso inimigo está em nós Ah, essa toy nem consegue acertar a gente Devia É, aí está certo Acho que eles conseguem chegar lá Mas pode continuar indo aí pra cima O resto da minha infantaria Também pode se aproximando aqui Porque a torre está chegando Sim, tem toy nas defesas Tá, vem pra cá Vamos tumultuar a muralha lá Opa Opa Tá, vem batendo na porta aí Opa 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 Tá, entrou aqui Vocês também vêm pra cá Enéas Já está lutando aí Desafio divino do cara Tem que chegar pertinho Pra desafiar Tem que chegar pertinho Pra desafiar A boca Os caras de projetos desse Pra brigar comigo É, os caras estão ali na frente Vai lá bater nele Lute comigo Você está perfeitar Você está perfeita Estou mal na base Já Tua E tira A boca E tira 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 Com o do duelo, beleza. Provençado em guerra! Verão de guerreiros! Todos os homens! E você não está vivo! Aeneas! A vitória é muito perto de gostar. Os homens! Os homens! Não tem medo! Para os homens! Os homens no mundo! Em Apolo! Em Apolo! Em Apolo! Vem os homens! Sim, ela vai vender o sangue como DLC. Com certeza. Isso ai todo mundo sabe dele de 1. Vestida! Preparada! Ok, vamos! Iiiiiiihá! Que isso? Minha carroagem que ele tropeçou aqui velho. Como que ele teve? Não caiu velho! Foda! Vem os homens! E então, treinando para todos! A gente vai ver como é esse cara aqui velho! Vem os homens! Vem os homens! Vem os homens! Peguei eles imediatamente! Vem os homens! Vem os homens! Vem os homens! Vem os homens! Enchaaam eles imediatamente! Tipo no Atila. Aqui esse cara bate no ar e dá dano na mulher de inimiga, mas você não vê nenhum golpe realmente acertando. Sem ser um dos senhores aqui, né? Pior que tá ali é pra eu colocar essas animações mesmo. A própria animação do duelo dá pra você colocar nas unidades de combate de grupo. Eu não sei por que que eu não coloco. Enfim, né? Minha worth é provável. O que temos aqui? Esse aqui pode tirar. Templo de Zeus. Não, vamos pra Afrodite. Esse aqui de satisfação pode deixar. Influência também. Estamos com a província inteira. Pega aqui recursos. Regenera vida quando ativado. Recupera fôlego. Fornece ira quando ativado. Não, põe isso aqui pra recuperar o fôlego. É melhor. O louco, bicho. O louco, bicho. O louco, bicho. Daniel, muito obrigado pelo subprime, mano. Muitíssimo obrigado pelo apoio, velho. Eu vou ter que voltar ali pra pegar aquele maldito ali. Ele vai pegar na cidade se eu não for lá. Mas ele vai preferir atacar a cidade no invés de atacar o meu exército. Então eu meio que me fudeu aqui. Brabíssimo. Aqui pode colocar o negócio de aumentar os recursos que eu vou precisar pro alimento. O alimento tá muito bom já, velho. Pra gente pegar aí mais unidades melhores. Pode colocar isso aqui também pra aumentar o alimento produzido. Por que que eu tô gastando madeira? Caralho, velho. Eu sou um imbecil mesmo. Aqui, ó. Level 5 dar danos. Agora sim. Agora pode gastar. Onde que era que eu tava gastando? Aqui. É, agora não dá pra conseguir o que eu quero. Mas pode conseguir isso aqui. Tá, agora eu vou trazer o Enéas pra fazer o cerco ali na cidade que falta aqui. E declarar a guerra na facção do Javali. A meta é se expandir por aqui por cima. Até a gente chegar na Grécia e atacar eles por cima. Talvez eu deixe um exército aqui pra ajudar a defender a Tegóia. Mas eu não vou pelos mares atacar eles. Eu acho que não vai mudar não. Normalmente eu não mudo esse negócio do combate aí. Quando começa assim já. Tipo, o Warhammer 1 começou assim. O Warhammer 2 continuou igual. Esse veio depois do 2. Então também tá igual. No Truckingles eu não sei como é que é o combate. Como é que é o combate no Truckingles? Nas unidades normais. É sincronizado? Os golpes realmente acertam? Você tá jogando com algum mod já? Ainda não, Daniel. Eu vi uns lá que dá pra colocar, mas eu não coloquei nenhum ainda. Mas o único que eu quero colocar por enquanto é o do... Acho que o do Cavalo de Troia lá. Quando você faz a pesquisa, você pode fazer dois. Ao invés de um só, por vez. E aí todo mundo começa liberado já. No Truckingles eu não joguei não. Não é muito o meu período. Cor de Permuta. Ele quer muito o meu alimento. Vai ficar querendo? Pra que jogar 3K, mano? Ih, não é que o cara não quis me atacar, velho? Porque eu acho que o outro cara bloqueou o caminho dele. Mas o Zang que eu peguei é do Dainish Warriors, né? Do Zang do Truckingles. Ué. Aí, seguimos a facção. Tem algum jeito de bloquear esse monte de acordos que os caras estão oferecendo? Acho que não, mano. Só tem que ter muita paciência mesmo, que é o que eu não tenho. Você tem um slot aí, né? Você perdeu um desse cara aqui. Esse cara aqui é o melhor, né? Não, eles são mais ofensivos. Eu me lembro, assim, você vê as unidades batendo? É, então, estranho. Eles não terem colocado nesses. É porque esse aqui é a mesma engine do Warhammer, né? O Truckingles não é. Ah, o caso de unidades com a Zagaia? Sim, põe isso aqui, porque essa facção não tem arqueira. É só a Zagaia. Pode melhorar aqui o alimento. Esse aqui também. Aqui já está o negócio de recursos, né? Beleza. Alimento e esse aqui é madeira. Ó, madeira e... Ah, os dois de madeira? Ué, província da madeira. Tem que demorar cinco turnos para melhorar a cidade. Então, tem bastante tempo. Pode melhorar esse aqui também, para me dar mais visão dos caras. Não estou vendo nenhum exército deles nessa cidade. Ah, não, ali. Presença Militar 20. Depois eu vou ter que brigar com essa facção ali. Mas quando eu pegar essa aqui, eu vou voltar pelo mar aqui e recrutar umas infantérias melhores, antes da gente continuar abatendo as facções. Mas a graça é ser um rio mesmo, eu quero que o colchão esteja banhado por tripas. É legal, quando você realmente vê que o golpe tem impacto na unidade que realmente está acertando, é mais legal cinematograficamente de assistir a batalha do que só ver os caras batendo no ar e o outro lado reagindo do nada. O cara pedindo alimento, foda-se, vai falar ali, meu querido. As amazonas. As facções das amazonas, elas são muito agressivas, velho. Elas se expandem muito rápido. É, o Duat, ela também tem os golpes certinho. E aí Helena, será que ela está na mesma facção, na mesma cidade que eu peguei ela no, jogando com o Menelau? Se eu pegar a cidade que tem a Helena, será que o Menelau vai pedir ela de volta para mim? Aí eu posso mandar um... Não! Porque eu sou o Enéas, o comedor de casadas. Não, eu vou se aproximando aqui. Está lá, o humilhante. Duas emboscadas aí para ter para onde ficar e escapar, velho. O Heitor já pegou bastante cidade desses caras aqui, hein. Pelo menos eu queria essa aqui, velho. Só para fechar a província. Mas, enfim, né. Como é que está a minha vontade divina com o Astrodite? Fazer um Hecatombe, uma Prece. Liberou uma unidade mítica. Que unidade mítica que liberou? Sentar os guerreiros... Ah, o Centauri é uma bosta, mano. Oh, oh, na moral, missão. Pô, podia ser um Minotauro, velho. O Centauri é uma boa... É, o Centauri é uma bosta. Deixe que eu tinha confundido. Ah, eu adoro Warhammer, mano. Tudo que estava faltando para o cenário caótico de guerra da franquia Total War era magia e monstros. E Total Warhammer chegou com dois pés na porta para mostrar isso para mim. Mas se fosse o Cairon, né, velho? Para eu gritar, Cairon! Centauros! Onde está o sábio conhecido como Cairon? Eles o levaram para a fortaleza. Bom, mas para a galera que estiver aí na live que por acaso tenha perdido a campanha do Menelau, né, só falando aí, Está tudo sendo postado lá no YouTube, a campanha do Menelau que eu fiz, gente. A campanha de Esparta. Qual Warhammer tu prefere? Não tem muito de preferir um e dois, velho. É uma trilogia completa. Cada jogo complementa o anterior. Então, eu gosto do Warhammer no geral. Não tenho preferência de um e nem dois. Tá, parece que tem dita de Afrodite. O Verte Culto subiu. Ué, mas já não tinha subido? Ah, não, chegou no máximo agora. Cé louco! Agora a gente pode recrutar um Sátiro. Como que recruta um Sátiro? Já era, agora eu quebrei o jogo. Sátiro vai construir as construções em um único turno. Não faça! Fazer aí as torres, para a gente conseguir atacar. Ficar aqui fora para pressionar eles. Pode melhorar essa aqui. Pode melhorar esse porto aqui para aumentar o alimento. Mas essa aqui também, como eu estou no canto do mapa, ninguém vai atacar essa região, velho. Eu vou tirar essa guarnição aqui para colocar um negócio para produzir bronze. Para poder pegar a unidade melhor. Muito bom! É, eu acho o Átilo divertido, mano. Eu gosto das batalhas defensivas do Átilo. Eu adoro batalhas defensivas. Mas uma coisa que eu já aprendi no Átilo é nunca enfrentar os Hunos em campo aberto, que é suicídio. Então, eu nunca estou fora de cidade na campanha do Átilo. Ele tem que acabar uma hora que eu estava jogando no Império Romano. Depois disso, provavelmente eu largo, eu acho. Só porque cansei já. Poderil Lépido. De que serve a destreza se o golpe não tem impacto? Ensino aos guerreiros mais sérios a manusear as armas. Aumento o ataque corpo a corpo e as batalhas leves. Possui dono ataque para a Troia. Normal. Coloca isso aqui agora para aumentar... Não, calma. Isso aqui. Aumentar a defesa corpo a corpo e a Infantaria Leve. Bom saber que esse cara é quietinho aqui, porque se não eles iriam escapar, eu vou ter que ir atrás e ser uma merda. Esse jogo é muito difícil, eu apanho demais. Sofia, sempre pega... Joga no seu ritmo, velho. Não precisa tentar bancar tryhard, não. Nem que você tenha que jogar no fácil para pegar o esquema de jogar Total War, se fosse o primeiro. Mas, joga no seu tempo. Nem esquenta. Acho que eu vou esperar esse Satir aqui, porque eu vou ter que construir o level 5 desse. E talvez outra construção aqui, essa aqui. E como demora 5 turnos, o Satir já concluiria o mesmo turno. Seria interessante. Esperar esses dois turnos aí. Não vou gastar o Satir agora, não. Mas toda vez que a gente jogar um Satir, a gente tem que esperar aqui, né? Um tempo ou não? Acho que é só depois que você usa a parada dele. É, só dá para ter um agente épico por vez. Eu só deveria ser online para melhorar. É, então. Está faltando liberar o co-op e o multiplayer. Que pelo que falaram, não tem ainda. E eu perguntei lá no Discord da empresa, eles não falaram nada também. Bem estranho, eles não lançarem co-op. Põe esse daqui. Próximo turno eu vou guardar madeira para fazer as construções aqui do negócio. Caraca, essa linha de visão aqui, meu amigo. Porque toda essa linha de visão que eu estou aqui, dessa facção, é desse povoado aqui. Percote. Caralho, velho. Os caras pegam uma luneta ali, né? Senhor, estamos vendo tudo. Mês que vem, mods. Daqui dois meses, multiplayer. Vamos ver. Mod já tem agora. Tem a galera que fez o que você falou lá, Matheus. Os caras aportou os mods do Warhammer. Umas mudanças de código. Conseguiram colocar no... No Troy, já. Se você jogar no Google, aí você encontra um Reddit. Eu acho que o cara postou uma caralhada de mod que ele já fez. Mas teve que mudar o código, né? Se você queria fazer, você gosta de dar Ctrl-C, Ctrl-V e colocar aqui. Aí nem ia dar certo mesmo. Isso aí pode demorar bastante, Eddon. Se essas tropas... Não, obrigado. Mod Kills Ultimate pronto pro Troy. Você já pensou se você coloca aqui os demônios de Corny pra invadir Troy? Quero saber se vai rolar ativamente na plataforma da Évika. Se rolar, se eu já tinha platinado já, se eu digo isso. Com a minha campanha de Spartak foi quase dominação mundial. Da Advan de Poseidon, eu sempre pego e distribuo os peixes. Sem discussão. O cara começou a tomar atrição. Vou pegar mais um cavalinho, vai. Vou machucar a sua guarnição um ponto. E aí a gente ataca. Ataque-os um. A vitória é um. Beleza. Próximo turno é nóis. Ó, esse turno de novo, já direto. A gente ainda tem uma facção... Um exército de 20 dessa unidade ali. O Heitor devastou. A cidade estava na minha província, velho. Acho que ele literalmente deixou pra mim ali. Mas aí se eu e botar um senhor pra ela pegar agora, tem certeza que ele vai colonizar na próxima turno. Caraca, mas na Hipólita é muito sinistra, cara. Ah, cor de permutano não. Obrigado. Aí, qual que é o plano aqui? Observe o conceito de estratégia, gente. Conceito de estratégia jogando com a Enéia. Cidade level 5, certo? Melhora esse aqui. Vai demorar 3 turnos. Melhora esse daqui... Pô, é 930 de pedra, mano. Estou triste. Esse aqui precisaria de muita pedra também. Se eu fosse fazer esses dois, eu precisaria de 720 de pedra. E mais madeira. Quem conseguiria pegar isso aqui? Heitor, você quer ouro? Não, você já tem bastante. Pares não tem nenhuma pedra que eu posso pegar. Você, Licia. Permutão, único. Eu te dou 200 de negócio aqui. Você me dá... Quantos que eu preciso de menos de pedra? Deu branco. Calma, deu branco. Calma, calma. Porque minha memória, infelizmente, é muito boa, velho. 930. Tá. E madeira, eu preciso de uns... 600, 800... 900 pra garantir. 900 de madeira e... 900 de madeira e 720 de pedra. 900 de madeira. 900 de madeira. 900 de madeira e 720 de pedra. Aí. Muito obrigado aí, meu consagrado, pela ajuda. Agora a gente vem aqui e constrói o grande templo de Afrodite. Um santuário cuja beleza só é superada pela própria deusa. E agora vocês estão vendo aqui que demora 5, 3 e 3 turnos pra terminar, né? Sátiro vem pra cá. Canto da prosperidade. Tudo foi imediatamente construído. Pouco quebrado, né? E nem é de mod. Agora a gente tem crescimento pra toda facção. Ganhou a graça de Afrodite. Só não apareceu aqui ainda. Eu pego minha loja. Empada com carne humana, que WTF, velho? Achei a pôr o turno que eu falei que ia esperar, né? Vamos lá fazer o cerco. Afrodite está nos abençoando com resistência de dano para heróis. Cara, que você quer, é muito bom, velho. A gente praticamente deita todo mundo na porrada agora. Ainda mais com o duelo. Ó, vamos atacar aqui. E aí, zoom. Fica aqui vocês. Carruagem espera aqui. Projétil. Só vou tentar deixar vocês aqui no cantinho depois. Começa, vem pra cá. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Pode ir aqui que não tem ninguém atirando vocês. Vamos tumultuar aquela muralha ali, velho. O que é que são as arpias? É, as arpias diabólicas. É, as arpias diabólicas. Segura essa arpias. Segura essa arpias. Segura essa arpias. Segura essa arpias. Pelo capacete que vocês têm, hein? Bem, que eu não vou escutar nada delas. Vocês vêm pra cá também. Pode chegar mais perto aí agora. N.S. também Vai descer, não? Até que qualquer um dos fontaneiros Estive lá dentro Corre pra cá Corre pra cá Corre pra cá Corre pra cá Enéas, vem pra cá A princípio vai ser a maior parte arqueira Então não tem problema de Se ferratando Pega as arpias Cabe a cabida dessas arpias aí O portão caiu Enéas, pode ir pelo portão Carruagem, espero que vocês venham em grupo Ok Vamos ali pegar aquele general deles ali Você pode tentar Dando com esse cara aqui Pode todo mundo lá fazer pesos lá dentro Se morrer, chegou de novo Que isso aqui vai ser a última batalha A gente trocar de exército Exafio divino X1 lixo Você não aguenta não, mano Pode descer aqui vocês Pode descer aqui Taca a voz passaram GG boys Desista Taca a voz passaram Patético A voz passaram Páinés Toma vomita Toma Da glória de Ares Muita-os! O jornalista está quase morto! É difícil correr, então vai para cá a carruagem Péxicos arqueiros renomados ali Os caras amostradores leves lá atrás Péxicos arqueiros Pode descer aqui vocês Péxicos arqueiros Correu todo mundo aqui Todos aqueles que ainda não apareceu a caveirinha Pode ir atrás Essa exclamação aqui é o jogo falando que Meu PC está perdido e não está aguentando Mal eles sabem que meu PC aguenta coisas muito piores Não tem mais do que isso Como assistir o Dora Aventureira Preciso de chutar Apenas que estamos perdendo Apenas para a glória Apenas para a glória Que vai de novo Passa para cá carruagens Frenque essa carga aqui Vá para eles! Vá para seus homens! Sim! Os chariots! Pegue-os! Você tem capturado a torre inimigo! Pegue-os! Nós estamos deixando enquanto ainda podemos! Pegue-os! Por favor, não esteja vivo! Espírito Santo! O sonho é que eu pensei que roda essas brigas gigantescas, mas é quase impossível! Vai para onde vocês? Pelo visto, correu! E assim acaba mais um inimigo de Enéas! Dizemato!